Daqueles devem ter uma estátua de Moisés Isso a senhora já viu? E tá ali os 10 mandamentos e ninguém dá atenção a nem deles A senhora vê que o Brasil É dito um país cristão E é um país idólatra Uma vez eu publiquei um vídeo na internet Publicando sobre as obras De Satanás, que ele tem que ser desmascarado Uma mulher falou, se prepara Porque o Ministério Público vai te procurar Eu falei, pode me procurar Eu tô aqui, meu número tá lá, nunca que ela me ligou Entendeu? Liga pra você ver Irmãos, os vídeos que eu Coloco no meu canal Eles são vídeos pesados, não só as minhas pregações Talvez eu desmascarei Um falso profeta e um líder de convenção Aqui de Vila Betânia Falou que eu deveria pregar o Evangelho e não expor a verdade Então meu irmão, Jesus tem que tirar Mateus 23 da Bíblia Onde ele censura na cara dos fariseus Chamando eles de cobras Serpentes Então o que acontece? O que as pessoas têm é como Zacarias A minha maior referência Meus pais E depois Jeroboão Jeroboão é o Papa deles, vamos dizer assim Então Hoje são pessoas iludidas Pela performance religiosa Pra você ter uma ideia No tempo de Josias Vocês vão ver o capítulo 23 Segundo Reis Que só ele destrói O patrimônio idólatra de Salomão Ele levantou um monte de deuses Lá em Israel E Como é que eu vou dizer pra você? Ninguém teve coragem de destruir Não, Salomão teve contato com Deus Vai que Deus mandou ele colocar aquilo ali Gente, é só abrir a Bíblia Não farás para ti Nenhuma Imagem De escultura Então irmãos Eu, por exemplo O dia que eu tiver uma congregação minha O ministério meu O único O único símbolo físico que eu quero na minha igreja é a Bíblia Mais nada Entendeu? Então por exemplo O nome do meu projeto é o projeto Lâmpada de Deus Eu já pensei em colocar um castiçal Só que é o seguinte O castiçal é o seu do judaísmo Eu não vou colocar isso Eu não quero meu projeto associado a religião nenhuma Eu sou cristão Então o que acontece? Nós temos que prestar atenção nisso Muita coisa nos liga ao paganismo Isso aí é um misticismo negativo O que é misticismo? Quando você adobra o joelho, pastor É um tipo de misticismo Você está simbolizando o que? Rendição e humildade a Deus Quando o senhor fecha os olhos Você quer buscar a Deus Porque Deus não é visto com os olhos Mas é sentido no coração Quando a gente entra aqui dentro desse templo Reconhecemos isso aqui como casa de oração Casa de sacrifício Casa de dízimos e ofertas Quando você Irmãe, se ele escolhe a melhor roupa Para louvar a Deus A senhora não quer mostrar suas pernas Suas coxas Igual as mulheres do mundo A senhora está glorificando a Deus No seu corpo Então Isso se chama santidade Então tudo que você faz Isso é o que a gente chamaria de misticismo De bom misticismo Quando você abre a Bíblia E começa a pregar A mesma coisa Tudo que você faz Num material que afeta o espiritual É igual o povo macumbeiro Quando eles botam ali um despacho Para adorar um demônio Aquilo ali vai afetar o mundo espiritual Que eles chamam de quarta dimensão O budista também Quando ele começa a fazer os mantras dele lá Isso tem também outras religiões Os demônios vêm e começam a operar Então o que acontece? Não, não, aquilo ali é uma figura de linguagem O mar ali são as nações A besta Como eu já expliquei para vocês É um anticristo Ele representa Assim, culturalmente Os reinos que caíram Já expliquei para vocês Então não é literal aquilo Não é um monstro É um ser humano Que vai aparecer no meio de todo mundo E a época que a gente vive Ela é muito propícia Porque a internet Se alguém começar agora a ficar famoso Todo mundo está vendo aí No Twitter No Facebook Então, irmãos Deixa eu concluir aqui para vocês Esse homem aqui Zacarias De acordo com a Amos 7, versículo 9 Ele conclui uma profecia Que Deus deu a Amos Eu vou destruir a casa de Jeroboão Ou seja Eu vou matar o seu filho Em vez dele se ligar É igual a geração de hoje Igual o Covid aí Parou de matar Está assumindo Eles estão começando de novo A assumir das igrejas Antigamente eles viviam aqui Pedindo oração Vocês lembram? Então, quando Jesus vier Num tempo que ninguém pensa Primeiro livro de Reis 13, 33 E o 34 Vocês vão ver, irmão A triste história de Jeroboão Ele substituiu os levitas Por homens baixos Homens sem moral E infelizmente, gente É hoje o retrato dos crentes Vocês vão ver pastores falando gíria Vocês vão ver pastores Defendendo o uso de drogas Já tem Pastor defendendo a homoafetividade Então, cidadão aí Que eu não vou falar o nome Chegou a dizer Que a Bíblia tem que ser atualizada Irmão, pessoas assim Estão cheias de demônio Vocês sabem por quê? Jesus disse Ou você escolheu a riqueza Ou a Deus Ele escolheu a riqueza Ele quer ter status Ele quer ter dinheiro Ele quer ter nome no cartaz Ele quer ter Procura Ser agendado Ser um cara referência Porque quando uma pessoa, gente É referência Por exemplo Na Assembleia de Deus Atualmente o consultor teológico Mais procurado É o pastor Claudio Nô de Andrade Ele substitui o pastor Antônio Gilberto Que era um homem muito procurado Para tudo Desde assuntos familiares Assuntos escatológicos Antônio Gilberto Era o mais procurado Para isso Então, entende Que é isso Agora, em vez de defender a verdade Igual o Zacarias Se ele defendesse a verdade Ele ia fazer uma revolução em Samaria Mas Deus poderia estender aquilo Só que é o seguinte, irmão O que Deus falou Pelo profeta lá atrás Que iria na quarta geração Acabar com a raça de Jeú É dar para nós uma revelação E Deus mostra muitas das vezes, gente Coisas que podem acontecer Mas a putz É tudo